Moradores do Vale do Gavião reclamam da constante falta de água no bairro. Mesmo com o abastecimento feito por carro-pipa, os moradores têm enfrentado muitas dificuldades. Água na torneira aqui é raro. Foi nesta terça que ela voltou depois de oito dias. Manuel ainda está com louças sujas e com muita roupa para lavar. Os galões já ficam cheios por precaução. O talão todo mês chega. Agora a água que está difícil vir. A gente fica ligando todos os dias para lá e a atendente só fala que vai voltar e não sabe que dia, porque tem problema de uma bomba que queimou. Messias vive no residencial Cigefredo Pacheco, zona leste da capital. Essas imagens gravadas pelos moradores no último domingo mostram a chegada de um carro-pipa, que foi enviado pela empresa Águas de Teresina. Eles aproveitam para encher galões, baldes e a caixa d'água. Cada vizinho ajuda o outro como pode na hora do abastecimento. Quando o carro-pipa chega aqui, eles querem botar a sua água no balde, não querem botar nas caixas. Uma para mim, que eu sou cadeirante, se torna muito difícil para me banhar num balde d'água para lavar nas partes íntimas. Entendeu? Então tem que ter água sempre no chuveiro que fica melhor para eu tomar banho. Keliane aproveitou a chegada da água e lavou todas as roupas. Mas já tem panelas e galões cheios. Ela já sabe que essa fartura é difícil de acontecer por aqui. Passar oito dias sem água não é legal, porque fica tudo sujo. Até mesmo por causa da bactéria, que as crianças põem a mão na boca, não tem aquela água para estar limpando, banhando toda hora. Difícil explicar alguém que passa oito dias sem água, ainda mais uma comunidade inteira. Mas o Águas de Terezinha informou ao jornal Cidade Verde que uma das bombas da unidade responsável pelo abastecimento da Zona Leste apresentou falha técnica no domingo passado, sendo substituída imediatamente e que ontem houve a instalação de mais uma bomba. A empresa afirma também que o sistema está operando e que em algumas regiões o tempo da resposta é mais demorado. A Águas de Terezinha informou também que tem feito vistorias nas áreas informadas via canais de atendimento e que segue com equipes trabalhando em projetos e ações, como a implantação de uma nova unidade de bombeamento de água no Petrone Portela, na setorização de redes e perfuração de novos poços tubulares profundos.